Cara, na moral, eu tenho certeza que se você colocar em prática os ensinamentos que eu falar aqui Como que você vai fazer pra aumentar a sua autoestima Você vai melhorar bastante a sua autoestima E eu vou colocar no final do vídeo alguns exercícios que você pode fazer pra aprimorar mais ainda Eu vou te passar então 10 dicas pra você aumentar a sua autoestima E no final eu vou te passar uns exercícios muito fodas que você vai acelerar muito os seus resultados A autoestima é uma das principais habilidades que a gente pode ter Porque se você não tem autoestima, você não tem vontade de viver, vontade de conhecer novas pessoas, vontade de se desafiar Porque a sua autoestima está sempre baixa E no final do vídeo eu vou colocar uns exercícios que se você colocar em prática seria muito bom Se não é só perca de tempo, pra você aumentar mais ainda a sua autoestima Oi, se você não quer, eu sou o Celis, daqui a meu Instagram, me segue lá que eu sou foda Eu sou bravo, vale a pena me seguir E esses dias eu estava conversando com um colega meu sobre isso daí, sobre a autoestima Sobre a gente se sentir bem com a gente mesmo, tá ligado? Que eu acho que a autoestima é isso E você saber se sentir bem, saber que você não é melhor nem pior que ninguém Você saber que você é igual a todo mundo E eu decidi fazer um vídeo sobre isso Então eu precisei bastante sobre o tema Eu vi coisas que eu coloco em prática pra me ter minha autoestima alta Porque como você sabe eu tenho minha autoestima bem elevada Porque eu falar que eu sou foda, eu sou brava em todos os dias É uma coisa que exige um pouco de autoestima Primeiro, é um óbvio, tá ligado? Você tem que manter a sua postura ereta Esse dia eu estava gostando com um colega meu Ele até me falou que o jeito que você se anda A sua postura define se você é um alvo fácil pra ser assaltado ou não Tipo, porra, se você anda mó pra baixo assim Tipo, anda assim, meio perdido assim É muito mais fácil você ser vítima do que outro Tipo, isso daí não vem ao caso, tá ligado? Mas tipo assim, manter a sua coluna ereta Se ficar certinho É muito bom Porque você consegue respirar melhor Você fica numa posição melhor Uma posição de poder E sem contar que se você tem uma postura ereta Uma postura melhor É muito mais fácil as pessoas chegarem em você E se tornarem amigos, tá ligado? Porque tipo, vamos por aqui Você tá numa festa assim E uma pessoa fica assim Tipo, aqui tem um bloquinho Ela fica assim Pra baixo assim Qual que você acha mais? E outra tá assim Pá, coloca a bebida dela aqui Deixa eu até pegar uma Minha outra tá assim Lá, tá Qual que você acha mais fácil Da pessoa querer chegar? Naquela que tá toda sentada Retraída aqui Que nem um Sei lá Ou aquela que tá toda aberta Com uma postura aberta Que tá sorrindo Que tá com Tipo assim A postura aberta E você tá tipo assim, tá ligado? Tipo, numa posição de poder Qual que você acha que a pessoa Vai querer fazer amizade Ou até pegar na festa? E claro Pra você conseguir manter A sua postura eletra A sua coluna certinha Você tem que fazer Muita atividade física Porque dessa maneira Sem contar que é muito bom Pra sua saúde Você vai se sentir melhor Você vai ser mais saudável Vai conhecer mais pessoas Pode até fuder mais mulher Dependendo Ou transar com mais homem É muito bom Pra sua saúde E pra sua coluna Então dessa maneira Você já consegue Duas Dois coisas Numa tacada só Porque você vai fazer Uma atividade Que é muito bom Pra sua saúde Vai conseguir Manter a sua coluna Mais certa É, cara Eu percebi que Quando eu Colocava meus objetivos Grandes E falava Olha, se eu conseguir Tudo isso Eu vou comprar Uma obra de chocolate Vou fazer alguma coisa Que eu gosto Eu percebi que eu conseguia Fazer as coisas Com muito mais facilidade E sem contar Que eu me sentia Mais feliz comigo mesmo Tá ligado? Tipo, isso aumenta Bastante a nossa Autoestima Então é esse recompenso Durante o dia Tá ligado? Tipo, coloque Algumas atividades Difícil Porque eu acredito Que tudo é uma troca Equivalente Então você tem que Colocar um objetivo Difícil Pra você Conseguir essa coisa Boa Tipo, porra Sei lá Tipo, ah Eu só vou comer Rodos de pizza Se eu fazer meu trabalho Na faculdade Se eu fazer tal coisa Que seja desafiadora Porque dessa maneira Você consegue colocar Tipo, objetivo grande Recompensa grande Na troca equivalente Eu acredito Que se você se compara Com outras pessoas Isso é muito prejudicial A sua saúde Até dela Tá ligado? Porque, meu É uma coisa muito Foda você se comparar Porque Cada pessoa Ela tá na jornada dela Tipo, cada pessoa Tá na própria corrida Na própria maratona E você comparar Onde que ela tá na maratona De onde que você tá É uma coisa muito prejudicial Tá ligado? Porque isso dá uma frustração Da pega, cara Tipo, eu lembro que Quando eu comecei a trabalhar Assim na internet E tudo mais Eu sempre me comparava Com gente que tava Tipo, 10, 15 anos no mercado E eu tava aqui Então, tipo, eu falava Porra, o cara já tá lá em cima E eu tô aqui Então, eu sou um fracasso Eu sou um merda Me colocava pra baixo E não é bem assim, tá ligado? Tipo, porra Ela tá muito mais tendo que você Ela sabe muito mais coisa que você Então, com certeza Ela vai ser muito melhor que você Mas isso não significa que Você tem que se dar por vencido, né? Tipo, você não tem que se comparar Mas, tipo assim Você tem que se comparar com ontem Tipo, porra Se você fez uma coisa boa hoje Tenta fazer amanhã melhor ainda E amanhã, se você for melhor Tenta melhorar Porque só dentro dessa maneira Você consegue evoluir, tá ligado? E claro que você tem que se comparar com as pessoas Mas, tipo assim Não de uma maneira negativa, tá ligado? Se colocando pra baixo Mas sim que você pode alcançar ela Ou até superar Como já dizia um filósofo anônimo Me diga com quem tu andas Que eu direi quem tu és Ou aquela frase que sua mãe sempre dizia Para de andar com fulano Porque fulano não é boa companhia E eu sei que isso pode parecer muito clichê Mas isso é exatamente a pura verdade Você tem que escolher muito bem seus amigos Porque os seus amigos vão definir seu sucesso Ou até o seu fracasso Porque se você só anda com gente fracassada Vitimismo E que só pensa negativo É muito mais fácil com o tempo Você ficar igual a eles Do que você transformar eles Então, tipo Escolha muito bem seus amigos Cara, tipo Porra Eu acho que a gente Durante a nossa vida A gente vai ter poucos amigos de verdade Então escolha muito bem Quem vão ser esses poucos amigos Que a gente vai ter na nossa vida, né? Porque eu acho que, tipo assim Amigos de verdade mesmo A gente tem muito pouco, tá ligado? Tipo E amizade é uma coisa que se constrói, tá ligado? Tipo Você não vai conhecer uma pessoa Hoje ela já vai ser seu amigo É uma coisa que você vai construindo com o tempo Tipo Porra Passando por situações complicadas Junto Um precisando do outro Histórias em comum Então isso que faz você construir uma amizade foda Cara Esse erro eu cometia muito É Eu ficava vivendo o passado E esquecia de viver o presente Tipo Eu ficava vendo meus erros do passado Tipo Eu falava Porra Eu podia não ter comprado aquilo Que hoje eu estaria com uma grana legal Porra Eu podia ter evitado fazer aquilo Que eu evitaria quebrar a cara Ou errar em alguma coisa Tipo Cara Eu ficava vendo muitas coisas que eu fiz Que eu fiz errado no passado E vivendo isso como se fosse no futuro No presente Quer dizer Então tipo Isso me atrasava muito, tá ligado? Eu ficava pensando Pensando muitas vezes E não colocava em nada em prática Tipo A gente tem que parar disso, tá ligado? A gente tem que trocar o disco O disco da nossa vida A gente tem que viver o presente Planejando o futuro Porque o passado já foi O passado você só tem que lembrar Das coisas boas E o que você aprendeu Que você não comete hoje Tipo Eu acredito que tem muita coisa Que você cometeu no passado O erro Que você não comete de novo Porque agora você tá vacinado Em relação a isso, né? Sei que você seja bem burro Mas tipo assim É bem difícil você cometer o erro mesmo Duas vezes Para os homens Essa habilidade é muito importante Você tem que confiar em você mesmo Tipo Porra Se você não tem confiança em você mesmo Vai ser muito difícil Você chegar numa menina Numa festa Conversar com Pessoa diferente Fazer amigos novos Porque você não tem essa confiança Em você mesmo, tá ligado? Você sempre se coloca pra baixo E eu acredito que Porra Eu sempre fui uma pessoa Que tive uma autoestima muito elevada Tive muita confiança em mim mesmo Que eu consegui conhecer pessoas fodas na minha vida Chegar em meninas top na balada É fazer coisas que toda pessoa gosta, tá ligado? Tipo Que não faz por falta de coragem Então tipo Eu sempre pensava Porra Eu só preciso de 20 segundos de coragem E era isso que eu fazia Às vezes dava certo? Dava Mas às vezes também não dava Mas só que quando não dava certo Eu aprendia mais Porque eu via que a abordagem minha Eu errei E alguma coisa que eu fiz estava errada E isso eu só consegui Porque eu confiava em mim mesmo Eu tinha uma autoestima alta E por isso eu consegui fazer isso Na verdade consegui fácil, tá ligado? Porque tipo Como a gente está na pandemia Não tem festa Nem nada assim Mas quando voltar O pai está bom E o oitavo Essa daqui é muito importante E eu acredito que vai tocar Bastante uma ferida em você Tá? Tocou em mim Mas é o seguinte Você tem que ser sincero consigo mesmo Você não pode Não pode Você pode até Mentir para outras pessoas Enganar outras pessoas Mas você não consegue mentir para você mesmo Porque você sabe que você não está Evoluindo Você sabe que tipo Você sabe que alguma coisa está errada E cara Mentir para a gente mesmo Eu acho que é a pior mentira Que a gente pode fazer, tá ligado? Porque a gente se autoengana Você pensa que você está aqui Mas você está aqui Mas você faz de conta que está aqui Para você se mostrar para outras pessoas Então meu Seja sincero consigo mesmo Com suas finanças Seja sincero consigo mesmo Com seus relacionamentos Com seu peso Com sua saúde Porque isso daí A gente não consegue enganar ninguém Nem a gente mesmo Vista a roupa que você gosta É muito importante Porque dessa maneira Você vai se sentir bem, tá ligado? Tipo, eu não sei você Mas tem bastante roupa que eu coloco Assim quando eu vou para night Ou vou para um lugar da hora Eu sei que quando eu coloco ela Eu estou numa sensação de poder do caramba Então tipo Coloque essas roupas com mais frequência Ou até faça o seguinte No próximo exercício Eu vou falar para vocês Como que você vai se comportar Em relação a isso Mas tipo assim Só tem a roupa foda Só tem a roupa que você gosta de usar Tá ligado? Porque isso daí Aumenta a sua confiança Aumenta a sua autoestima E isso é uma habilidade Muito importante Que você precisa ter Cara, eu acho que As melhores lembranças Que a gente vai levar Para outra vida Se existe outra vida Obviamente É as viagens que a gente fez Os sorrisos que a gente sorriu As risadas Os choros Porque isso daí Que faz a gente Se tornar quem a gente é As viagens que você faz Tipo, cara Se você puder Com certeza É invista Em viagens Em fazer network Tá ligado? Porque cara Acho que a melhor coisa Que você faz É viajar Porque tipo Comprar um bem material É top Tá ligado? Mas tipo Depois de um tempo Ele já não é mais tão atalente Mas a viagem Quanto mais o tempo passa E tipo Principalmente se for uma viagem épica Mais você vai gostar De reviver Aquele momento Tá ligado? Contar para os seus amigos Como que foi Ou lembrar de você mesmo Tipo Ver uma foto Sua daquele tempo Então porra Viaje com a extra ganha Que com certeza Você vai ter bastante assunto Para conversar com as pessoas E isso aumenta A sua autoestima Tá ligado? Porque você vai se sentir merecedor Daquelas viagens Se sentir merecedor Nas coisas que você possui Então Invista com mais Frequência Em viagens Agora galera Eu vou passar para vocês Deixa eu contar aqui só 1, 2, 3, 4, 5 Eu vou te passar 5 exercícios Que você precisa colocar em prática Para você aumentar A sua autoestima E galera De coração mesmo Eu espero que você Faça Esses Exercícios Porque se você somente Consumir E não colocar em prática Você só se torna Obeso mental E esse não é o meu objetivo Com esse vídeo Então vamos lá O primeiro exercício Livre-se de todas As suas roupas velhas Cara Você não sabe Quanto isso faz bem Para a gente Tipo Pô Eu tive que jogar Algumas roupas Fora Velhas Fora Porque eu comprei roupas novas E tipo Eu não quero ficar com roupa Que eu não vou usar Então eu me livrei Bastante de roupa velha Então tipo Eu só tenho roupa Que eu gosto de usar Eu só tenho roupa boa E dessa maneira A minha autoestima E a confiança Porque eu sei Que eu posso pegar qualquer peça Do meu guarda-roupa Que eu vou estar bem vestido Então pega E faz isso Pega todas as suas roupas Que você Não tem interesse Usar Ou roupa velha Ou roupa rasgada E elimina elas Da sua vida E claro Para você poder comprar roupa Para você se livrar Das roupas velhas Você tem que fazer Compra de roupas novas Então o que você vai fazer Pegue Eu acho que primeiro Você tem que fazer isso daqui Você vai pegar Comprar só roupa de qualidade Só roupa nova Tipo Compra numa loja online Vai em algum lugar Que você vê que só tem roupa boa E só compra roupa de qualidade Para você saber que Qualquer roupa que você pegar No seu guarda-roupa Ela vai ter uma roupa boa E daí você elimina as velhas Então tipo Faça isso o mais rápido possível Tá ligado Porque quanto antes Você elimina de coisa inútil Ou coisa que não faz Você se sentir bem Melhor você vai se sentir Esse daqui Eu acredito que vai ser O mais difícil Para você fazer Mas ele é muito importante Cara Eu senti isso na pele Eu lembro que quando Eu não estava com a vida Que eu queria Quando eu montei a loja Tipo em 2018 Eu não estava com a vida Que eu queria Tá ligado Tipo eu tinha Eu estava vivendo com o dinheiro Que eu tinha ganhado a rescisão Tipo Tipo assim Não estava tendo uma renda top Mas eu vi que Minha vida estava uma merda E cara Depois que eu me mudei para cá Para a capital Para Cuiabá Eu vi que minha vida Começou a evoluir bastante Primeiro Porque eu deixei de ter contato Com gente fraca Com gente que me atrasava Eu lembrei que eu só tinha amigos Que tipo Porra Se eu falava de uma solução Ele já falava de um problema E cara Só ficava nessa conversa Então eu percebi Que quando eu me afastei Desse tipo de gente Mais rápido eu atingi Meus objetivos Tá ligado Tipo eu acho que em 2019 2020 Foi os anos que eu mais atingi Meus objetivos na minha vida Seja financeiros De viagem De conhecimento Muito mais do que Em meus anos anteriores Isso por quê? Porque eu tirei Gente fraca da minha vida Eu excluí o contato De gente fraca da minha vida Então você tem que fazer isso O mais rápido possível Eu sei que isso É muito dolorido Tá ligado Tipo porra Você excluir o contato De uma pessoa com um amigo Seu um conhecido Seu Isso é muito dolorido Mas isso é muito importante também Pra você atingir Seus objetivos E ser uma pessoa foda E claro Ligado a isso Você tem que fazer Novos amigos Tipo porra O quarto exercício Você tem que fazer Novas amizades Que são pessoas foda São pessoas que te Inspiram Tá ligado Porque eu acho que A nossa vida na terra É uma vida muito curta Tá ligado Pra gente perder Com gente fraca Então Pense nisso Tá ligado Tipo faça amizade Com pessoas que fazem Você atingir Seus objetivos Que fazem você Se sentir melhor Porque eu conheço Gente que tipo assim Eu Tenho contato Mas eu não converso Que tipo gente Que se eu falo Que eu comprei tal coisa Ele fala que o sobrinho dele Comprou melhor Ou que tal pessoa Comprou melhor Mais barato Tipo cara Ele deu um inferno Na terra Tá ligado Tipo porra Tem até bastante Vídeo engraçado Sobre isso Que tipo A pessoa compra apartamento E o cara O cara fala Ah mas meu amigo Comprou mais barato Tipo pô Você tem que tirar A gente assim Da sua vida Porque as a gente Só te atrasa E não te faz bem Agora O último exercício É o seguinte É cara Levanta Se você tá sentado Levanta Fica numa posição Assim pá De postura certinha E fala Eu sou foda Eu sou foda Eu sou merecedor De coisas boas Cara Você tem que ser foda Tá ligado Porque meu A nossa vida é curta Os nossos objetivos A gente tem que atingir rápido Então a gente não tem tempo Pra perder Então você tem que declarar Pra você mesmo Que você é foda Porque se você falar Pra você que você é foda Você se sente foda E quando você se sente foda Você faz coisas Que a gente foda faz E dessa maneira Você consegue se tornar Uma pessoa foda E Uma pessoa foda E determinada Que você precisa ser Pra atingir seus objetivos E chegar no nível Que você quer da sua vida Galera Esse vídeo aqui Eu acho que é o melhor vídeo Que eu já gravei Pra trocar o tema live Eu espero Que você tenha gostado Se você gostou Curta Comente Compartilhe com seus amigos E cara Coloca nos comentários aí Qual dica você mais gostou E qual dica você já usa também Pra aumentar a sua autoestima Tamo junto galera É só o começo